Música Olá para você que assiste o Caminhos da Bike aqui na TV HIT MS e nos principais sites de notícia agora vamos falar da posição da ponta do banco na bike Música Abílio, estou pedalando há pouco tempo e com relação ao banco gostaria de saber se tem que ficar com a ponta para cima ou para baixo Música Bom, Edna, para você e para todos os bikers iniciantes para essa edição a gente usa esse aparelhinho aqui que ele é um nível, vocês podem ver que ele é um nível onde ele tem uma bolinha de ar dentro e você colocando esse nível em cima do banco da bike essa bolinha que vocês estão vendo correr aqui ela tem que ficar onde? ela tem que ficar no meio Música E agora com uma chave para mexer no parafuso que regula que nessa bike aqui tem dois, um na frente e o outro mais atrás conforme eu aperto esse o banco vem para baixo eu vou deixar no modo que, como eu disse, que o nível fique com a bolinha no meio Música Olha lá, observem agora que a bolinha de ar do nível, ela está exatamente no centro quer dizer, que o banco está nivelado Música Caminhos da bike Educação e informação Com criatividade na TV e na internet Música Para você que quer fazer toda a regulagem postural da sua bike entre em contato aqui comigo terei o maior prazer em lhe atender Alô Pantanal Extremo, Corumbá, Rodrigo Terra e toda a galera Abílio Pietramalho com o programa Caminhos da Bike está chegando aí para radicalizar Em homenagem ao Pantanal Extremo 2015 o Caminhos da Bike fez um desafio Música Vai sim Música 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 Caminhos da Bike É interessante, é divertido, é legal Assistem na RIT nos principais sites de Mato Grosso do Sul Em nome do Caminhos da Bike, nossos parceiros e a TV RIT nos principais sites do Mato Grosso do Sul Tchau Música Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Música Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito Boa eu sei Ou nada sei Eu vou te só Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar